Fala pessoal aqui Israel Rocha e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma oportunidade fantástica de você ganhar de 5 a 10 dólares por dia direto na sua conta do PayPal então fica ligado aí que no final vou também dizer uma dica bônus que vai deixar você muito animado então vamos lá o site que a gente vai apresentar hoje é o PrizeHabble eu vou deixar o link aqui na descrição e no final vou dizer o que é que você vai fazer com esse link então vamos lá no PrizeHabble é um site que você vai ter diversas formas de ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro respondendo pesquisas então eu vou mostrar pra vocês aqui aqui no PrizeHabble e lembrando aqui está em inglês mas você tem a opção também de deixar as pesquisas todas em português quando você selecionar o seu cadastro selecionar o seu idioma você vai colocar português do Brasil e todas essas pesquisas que você está vendo aqui aparecendo pra mim elas aparecem em português do Brasil a gente vai clicar aqui na carteira e vai olhar aqui as pesquisas diariamente você vai receber duas pesquisas diárias que são para você então essas duas pesquisas já são dentro do seu perfil então tem uma geralmente entre 68 e 85 pontos já peguei uma de 110 pontos e vai ter uma de 50 pontos então diariamente você vai estar ganhando em média de 100 a 110 pontos só com essas duas pesquisas e você vai vir também aqui na sua carteira e vai ter essas ofertas aqui de ganho então você vai ter todas essas opções aqui para responder pesquisas então aqui você vai ter que essa pesquisa diária você vai ter essa janela que vai abrir outras opções de pesquisas também pesquisas de 10 minutos pesquisas menores aqui no adgate você vai ter também aqui opções de ganhar com jogos aqui no seu ipad se você tem um ipad aqui se você tem um um celular Android se você está lá esses jogos e cumprir o que está pedindo aqui você vai ganhar esses pontos aqui também Minecraft e vários outros jogos aqui por AdSend AdSend aqui também você vai ganhar aqui você vai clicar vai ter opções aqui você vai ganhar também aqui tem a opção de alguns desses aqui você vai ter a opção de ganhar assistindo o vídeo os vídeos do YouTube então você vai clicar e os vídeos vão aparecer e você só vai assistir o vídeo e vai computar os pontos aqui também se você jogar esse joguinho aqui e cumprir o requisito você vai ganhar aqui 1890 que já dá quase 20 dólares aqui de pontuação o Magic the Gator quem gosta faz um pedido aqui na James Delivery mais pesquisas a roletinha o Kiss do Uno então tem diversas opções aqui de você fazer aqui para você conseguir fazer os 5 dólares que seriam 500 pontos ou 10 dólares que são mil pontos por dia aqui também no ofertor você também tem a opção aqui de assistir vídeos você vai clicar nesse site vai para os vídeos e cada vídeo vai dizendo a pontuação que você vai ganhar então é uma opção fantástica de você ganhar respondendo pesquisas ganhar jogando ganhar assistindo vídeos e isso não vai não é aquele tipo de site que você vai ficar sem pesquisas para responder porque tem diversas opções além da sua pesquisa da pesquisa selecionada diária para você você vai ter uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez opções e dentro dessas opções diversas outras opções de ganhar os seus pontos diários aqui por exemplo nessa opção aqui da Revenue Universe você vai ter uma duas três quatro cinco seis sete dez 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 onze opções aqui de ganhar pontos então você facilmente vai ganhar vários pontos diariamente isso só vai depender de você da sua atuação de quantas pesquisas ou dos objetivos que você cumprir diariamente agora eu vou mostrar aqui a segunda parte é o relógio é o relógio é o relógio é as formas que você pode aqui são os pagamentos que estão fazendo gift card e paypal então são as opções que você tem você tem gift card da Amazon League of Legends Americanas você pode pegar também seu cartão pré-pago o monster card cinco dólares na Netshow Submarino Zatini também aqui em euro você pode pegar também um gift card em euro você que vai fazer compras na União Europeia aqui vou explicar para vocês o site ele trabalha com pontuações com levels então na primeira o seu primeiro saque ele é de dez dólares então você tem que atingir faz os mil pontos a chegar ao nível prata do nível prata em diante quando você atingir o nível prata você saca a partir de cinco dólares seu primeiro saque de dez mas do nível prata em diante você atingir os pontos não eles o ponto de aqui de pontuação ele vai acumulativo ele não expira então quando você chegar no nível prata você quando juntar os mil pontos você saca já saca os mil pontos você atingir o saco de dez dólares e vira prata mas aí assim que você conseguir cinco pontos os 500 pontos para sacar os cinco dólares você já saca os cinco dólares no nível ouro você 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 completar os quatro mil pontos chegar no nível ouro você tem a opção de sacar juntou um dólar vai ter o saque automático então juntou um dólar você já saca lembrando que isso vale para o dia de hoje nesse vídeo essas regras que podem mudar mas no momento que eu estou gravando esse vídeo você atingindo aqui o nível ouro você já quando tem a sua conta cadastrada no paypal você atingir um dólar já tem a opção de sacar automático também tem o nível platino e o nível diamante e cada esse nível você vai tendo mais pesquisas pesquisas com pontuação melhor e vai evoluindo na plataforma outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu disse eu vou deixar aqui embaixo um link para ajudar vocês quando você completar o seu cadastro de inscrição você vai ganhar já 200 pontos que já vai dar o equivalente a dois dólares para você isso eu tô falando na data de hoje né esse link aqui abaixo que tá na descrição quando você colocar você já ganha 200 pontos você já fica a 300 pontos dos cinco dólares 700 pontos dos primeiros dez dólares então já vai ajudar você a atingir a meta dos dez dólares para o primeiro saque para o nível prata bem rápido então se você gostou desse vídeo se inscreve no canal se inscreve escreve aqui embaixo nos comentários a data que você entrou na se cadastrou na na prazer e quanto tempo demorou se você conseguiu no primeiro dia quanto tempo demorou para você conseguir fazer o primeiro saque deixa seu like não esquece de clicar no sininho porque a gente vai trazer semanalmente um tópico sobre instagram facebook ou próprio youtube e sempre também vai ficar as sextas esses dois vídeos eu vou trazer sempre uma dica sobre como ganhar dinheiro online ou no paypal ou com jogos sempre vai estar as sextas-feiras vou estar trazendo um vídeo sobre como ganhar dinheiro online principalmente através do paypal então se você gostou desse vídeo deixe o seu like um abraço e até o próximo vídeo